Na Rádio Bandeirantes, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo. 02766, 0800, 0002766, coloque o código Bande, tenha tarifas exclusivas. E sim de lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. Bom dia Brasília, bom dia Rodrigo Orengo. Bom dia Osíris, bom dia a todos e hoje dia de votação, é importante aqui no Congresso Nacional, desoneração da folha de pagamento, chegou a hora de resolver essa parada, deu uma pressão enorme de 17 setores que mais empregam no Brasil. E aí um problema, Osíris, eles sempre deixam para a última hora. Tem uma reclamação muito grande desses setores, pelo seguinte, os planejamentos, orçamentos, precisariam estar fechados já para o ano que vem. Esse é o momento fundamental de projetar, preparar o ano que vem. A INCTIA privada se planeja, precisa saber quanto vai pagar de imposto. Se vai pagar 20% de imposto previdenciário, de contribuição previdenciária, que incide sobre o trabalhador, ou não. Vai seguir pagando 1,5% até 4% sobre a receita bruta. A gente sabe que isso é fundamental para empresas, setores que mais empregam no Brasil, porque a gente fala de 9 milhões de empregos. Mas a perspectiva, ela é positiva de aprovação. Há uma pressão enorme aqui para encerrar essa discussão já hoje. Como tem caráter terminativo na Comissão de Assuntos Econômicos, já pode encerrar hoje e mandar para a sanção do presidente. Agora, se tiver alteração em mandar plenário, é uma possibilidade também, para o presidente do Senado já sinalizou que vai colocar logo em votação, mais rápido possível, para que essas empresas não fiquem esperando o Congresso Nacional deixar lá para a última hora. Agora, o governo queria isso. O governo está pressionando para colocar isso em discussão na reforma tributária. Por quê? Porque o ministro Fernando Haddad está atrás aí de reduzir o déficit. E nessa discussão da desoneração, inicialmente era só para as empresas, o que existe desde 2011, desde o governo Dilma, se colocou também um benefício a prefeituras. Os prefeitos também vão ter desoneração da contribuição previdenciária de 20% para 8% e isso vai gerar um impacto, um impacto aí de 9 bilhões de reais. Obviamente, o Ministério da Fazenda está torcendo o nariz. Só que no ano pré-eleitoral, nos municípios, comprar briga com o prefeito é muito difícil. Então, o que se espera aqui, e todo o cenário já colocado, é para aprovar a desoneração da folha de pagamento. Hoje também tem apresentação do texto do relator da reforma tributária, concessões sendo feitas, o texto vai ser protocolado, e hoje tem também previsão de votar as taxações, taxações de fundos exclusivos e também de offshores. Tem uma pressão aí da bancada do agronegócio muito irritada em relação ao veto parcial do presidente, em relação ao marco temporal, uma sinalização de que pode retaliar o governo não votando aí a taxação de fundos exclusivos. Essa é uma discussão que vai durar o dia todo aqui no Congresso Nacional, mas o que a gente vê é que há uma prioridade hoje no parlamento para a pauta econômica. Então, a gente vai ver uma longa discussão aqui até o fim do ano com pautas que são prioritárias da economia. Então, se alguém imagina que a famosa pauta de costumes, que envolve discussões acaloradas nas redes sociais, vai ganhar destaque no parlamento, pode deixar para lá. Hoje toda a discussão é em torno aqui da discussão da pauta econômica no parlamento. E é isso que a gente vai ver a partir de hoje aqui no Congresso Nacional com votações, apresentações de textos e discussões fundamentais aqui no parlamento. Olhar para a economia, então, desoneração da folha, taxação de fundos exclusivos, offshores, reforma tributária, tem ainda apostas esportivas. E esse é o foco do Congresso aí até o fim do ano. A gente está de olho em todas as discussões aqui em Brasília. Um grande abraço. Até mais.